E aí galera, nesse vídeo a gente vai desmontar um frequencímetro do tempo do Cabral. Isso mesmo, a gente vai fazer a autópsia desse cara. É um negócio que parece ser bem simples, mas dá pra gente aprender muito com ele. Vai ser sensacional, pode ter certeza, a gente vai descobrir muita coisa juntos. Antes de mais nada, antes de começar a desmontar isso aqui, eu quero anunciar que a gente está fazendo uma parceria com o canal How Electronics. A galera manja muito da parte eletrônica. Aqui está o nome do canal deles, eu vou deixar o link aqui na descrição. Entra lá, dá uma olhada, você vai ver que tem muito conteúdo bom. Pra você que está na área de elétrica e eletrônica, é sensacional, fantástico o canal dos caras. Beleza? Então, simbora, vamos fazer a autópsia desse cara aqui. Antes de mais nada, a gente tem que saber qual é a aplicação desse cara aqui. Ele era utilizado em quais equipamentos? Isso aqui você encontrava muito no gerador. Aqueles geradores gigantes, como os pequenininhos também. E esse cara é fundamental no gerador. Porque o gerador tem que trabalhar de uma maneira constante, pra te entregar uma frequência constante, independente da carga. Muitas vezes você coloca mais carga ou menos carga. Independente disso, a frequência sempre tem que ser a mesma. Então, isso aqui ficava no gerador. E aí, você analisava aqui se precisava ajustar alguma coisa. Hoje em dia, é tudo eletrônico. Hoje em dia, os geradores, você tem um painel que você consegue navegar e ver tensão, ver corrente, ver frequência. Tudo isso é controlado de maneira automática. Antigamente, você tinha que ter um voltímetro, um amperímetro, um frequencímetro. O painel era gigantesco. E você tinha que regular as coisas mais ou menos de maneira manual. Existia algo automático, mas era tudo bem analógico, como esse cara aqui. Então, a aplicação era mais ou menos isso. Era uma das principais aplicações desse cara aqui. E o que a gente precisa pra ligar o frequencímetro? Basicamente, dois fios. Aqui você tem dois bornes. Dois bornes aqui, tá? E esses bornes, você liga direto na rede, ok? É lógico que a gente tem que respeitar a tensão de trabalho dele. Aqui, no caso, 220 volts, tá bom? Já venho mostrando aqui, ó. Então, se eu ligar ele no 220, ele começa a me mostrar a frequência, ok? Ó, galera, eu coloquei aqui uma tomada, ok? Nos dois bornes aqui. Vou ligar no 220 pra vocês verem como ele funciona, cara. É muito fantástico. A gente vai desmontar esse cara aqui. Vocês vão ver como a engenharia daquela época era simples e fantástica, cara. Como o cara fez pra chegar nesse resultado. É muito louco. Ó, vou ligar aqui. Olha só que interessante. Mostra de perto aqui, Fernando. Dá pra ver? O negocinho vibrando aqui. Não tem LED, não tem lâmpada, não tem nada. Simplesmente a chapinha começa a vibrar exatamente na frequência aqui, ó. Olha que interessante. Então, aqui tá no 60 hertz certinho, ó. E nesse exato momento do vídeo, você deve estar se perguntando. Tudo bem. O Leandro pegou um frequencímetro, ligou na tomada e começou a mexer um pauzinho. Mostrou ali 60 hertz. Mas, afinal de contas, o que é frequência? O que significa 60 hertz? É isso que eu vou explicar de uma maneira bem rápida pra você agora. E na tomada da sua casa, você não tem mais e nem menos. Ok? Muita gente fala assim, ah, pega o fio mais da tomada, pega o fio menos. Não, isso não existe, tá? Na tomada da sua casa, você tem corrente alternada. Isso significa que você tem mais e menos, oscilando ali, muitas vezes por segundo. No caso do Brasil, 60 vezes dentro de um segundo. Por isso que a gente fala que é 60 hertz, tá? No caso, por exemplo, do Paraguai e outros países, aí é 50 hertz. Ok? Então, olha só que interessante. Dentro de um fio da tomada, você tem um mais e um menos ali, oscilando muito rápido, 60 vezes dentro de um segundo. Eu vou fazer um desenho aqui, um exemplo pra vocês. Isso acontece dentro de um fio da tomada, tá? Aqui, ó, é a onda do mais. A onda do mais e a onda do menos, tá? Isso aqui é senoide. Isso acontece muitas vezes dentro da tomada, tá? A senoide, o ponto mais alto dela aqui, é a tensão mais alta da sua tomada. Se a tomada for 110, esse ponto mais alto vai ser 110. Se a tomada for 220, esse ponto mais alto vai ser 220. 220 mais, tá? Essa onda é do mais. E essa onda é do menos. Aqui é o ponto máximo do menos. Quer dizer, 127 menos ou 220 menos. Isso tá acontecendo dentro de um fio só, 60 vezes dentro de um segundo, tá? E dentro desse mesmo fio, você tem um momento que não tem energia nenhuma. Olha que interessante. Por quê? Aqui tá 0 volts, ó. 0 volts. 0, ela vai pra 220 mais. 0, vai pra 220 menos, tá? Então, dentro dos 60 hertz, tá? Você tem 0 volts 120 vezes por segundo, tá? Então, a sua tomada, ela desliga 120 vezes por segundo entre a senoide mais e a senoide menos. Vamos ver como acontece tudo muito rápido. E isso é a frequência. Quando você liga um transformador na tomada, o transformador faz... Certo? Você põe o ouvido perto do transformador e você escuta. É um transformador grande, tá? E isso é o barulho das chapas do transformador, da bobina e tudo, ressonando 60 hertz, tá? Então, você tá escutando ali 60 hertz, tá? Agora, você deve estar se perguntando. Será que isso aqui é preciso, Leandro? Será que esse negócio tem uma precisão? Eu posso confiar num negócio desse, que é quase 100% analógico? Vamos fazer um teste muito bacana agora. Então, galera, como é que a gente vai fazer pra testar se esse cara é preciso, tá? Ele é analógico, é super simples, mas será que é preciso? A gente precisa alterar a frequência e analisar o que acontece aqui pra ver se uma coisa bate com a outra, tá? E pra alterar a frequência de maneira controlada, eu preciso ter um gerador de frequência, tá? Pra isso, eu vou utilizar aqui o celular. Aqui no celular eu tenho um aplicativo que me possibilita modificar frequências e fazer vários testes, tá? Então, esse aplicativo aqui, ó. Só que eu não posso ligar o celular direto nesse cara, porque esse cara é 220 volts, tá? Então, eu preciso amplificar o sinal do celular. Como que eu vou fazer isso? Eu vou utilizar um aparelho de som, tá? Então, eu vou plugar o celular aqui no aparelho de som. Então, o aparelho de som vai amplificar o sinal do celular pra 12 volts, 12 volts. Só que, só que, o frequencímetro é 220, certo? Então, a gente vai colocar um transformador. Nesse transformador, desse lado vai entrar 12 volts e desse lado vai sair 220 volts, tá? Então, a gente vai elevar a tensão ainda mais pra poder fazer esse cara funcionar. Será que vai dar certo? Simbora, vamos ligar. Conectei os fios aqui e vamos ver se essa nossa loucura vai funcionar, tá? Ó, liguei o aparelho de som. Tá no volume 20, tá? Aqui no celular, Fernando, mostra aqui pro pessoal. Ó, aqui eu deixei 60.6 hertz. Mostra aqui, dá pra ver certinho aí? 60.6 hertz, tá vendo? Aí eu vou dar o play, ó. Eu dei o play. Beleza? Ó. Vamos analisar aqui a tensão. A tensão que tá chegando, ó. Vou medir aqui. Mostra aqui, Fernando, que eu tô medindo, ó. Vou medir aqui, ó. Na saída do transformador, ó. Tá na saída do transformador. Vou medir aqui. Aqui eu acho que já dá um choque, já. Opa. Vamos lá. Mostra aqui no... Ó, 83 volts no multímetro. Vou aumentar o volume do som, ó. Mostra mais de longe, Fernando. Ó. Mostra aqui o multímetro também, pro pessoal ver. Ó, 105, 104 volts aumentando, ó. Eu aumento o volume e aumenta a tensão, tá? Ó lá. 140, 180, tá pegando aqui? Tá mostrando aqui? Ó. Olha lá. Opa. 200. 200, 208, 220. Certinho. Mostra aqui, Fernando, ó. 220 volts. Tá? Olha aqui. Tá funcionando o nosso frequencímetro. Olha que interessante. Agora eu quero colocar o celular bem próximo ao frequencímetro, tá? Eu coloquei a câmera no macro, galera, pra vocês conseguirem enxergar melhor aí, tá? Olha lá, ó. Tá 60.6 hertz. Olha a precisão disso. Ó. Não tá balançando dos 60, tá balançando um à frente, ó. Tá vendo? Olha só a precisão desse cara. Eu vou aumentar um pouco aqui, ó. Fica vendo, ó. Ó, 0.8, 61. Ó, que louco, cara. Que louco. 60 e 1.2. Ó, tá balançando certinho aquele ali, ó. Vamos aumentar mais. 61.4. Ó, começou a balançar os dois, ó. Os dois pauzinhos balançando, ó. 61.6. Olha que fantástico. Cara, isso é muito louco, cara. Muito louco. Não tem LED, não tem luz, não tem chip, não tem nada, cara. É o negócio médio certinho. Olha, olha que fantástico a precisão disso. Muito louco. Vamos ver, balançar aquele de 58. Vamos lá. Vamos reduzir aqui a frequência. Olha que demais. Reduzir. Olha que demais. Eu me amarro nessas tranqueiras antigas, cara. Olha isso, 58.2, certinho aqui, ó. Cara, fantástico. E aqui tá falando, aqui, ó. O erro aqui é de 0,3%. Ó. Mano, que lindo, que lindo, que lindo. Então, galera, vocês viram que o negócio é super, super preciso. E vocês devem estar curiosos pra saber como que isso funciona, como que isso é por dentro. É, agora aqui a gente vai desmontar. Lembrando que no final do vídeo vai ter explicação teórica de tudo isso, tá? Pra você aprender ainda mais e aprimorar os seus conhecimentos, ok? É muito legal a gente estudar as coisas antigas. Tem muita coisa nova bacana pra gente estudar e aprender. Mas voltar no tempo e ver a engenharia de antigamente é algo fantástico, cara. Simbora. Vou desligar o som. Vou tirar o celular daqui. Desligar aqui o celular. Tá? Será que eu não tomo mais choque? Não, já desligou. Vou desconectar os fios aqui. Carlos. Muito louco, né? Soltar esses parafusos. Mostra aqui de perto, Fernando. O pessoal quer ver desmontar. Ó. Vou soltar os parafusos aqui. Isso aqui é um plástico que segura ele no painel, né? Esse plástico aqui é o que segura ele no painel. Ele vai estalado lá, né? E é isso que segura. Então, vou soltar aqui. Cara, esse aqui é muito louco. Ok. Aqui eu tenho o parafuso nessa parte de trás. Então, o parafuso nessa parte de cima. Vou desparafusar. Esse resistor que tem aqui, ó. Ele fica para o lado de fora porque... Para não ficar esquentando lá dentro. Eu acredito que eles colocaram para o lado de fora. Questão de dissipação térmica só mesmo. Tá? Mas esse resistor faz parte do circuito dele lá. Aqui. Vamos desparafusar. Soltei o parafusinho. Eu não quero destruir isso, tá? Isso aqui é uma raridade. Eu não quero destruir esse cara. Eu... Eu quero desmontar ele sem destruir. Nossa! Mostra certinho, Fernando. Tá mostrando? A gente coloca um anúncio bem agora. Na hora que tá abrindo. Vamos ver. Ó. Caramba. Quer caixinha? Ó. Tá tudo aqui. Olha que louco. Mostra aqui, ó. Olha que fantástico, galera. Olha que fantástico. Mano do céu. É top demais. Vamos soltar esse vidrinho da frente aqui. Pra gente poder enxergar melhor. Aí. Ó. A chapinha. Aqui a gente tem uma bobina. Ó. Uma bobina. E aqui a gente tem a... A... A chapinhas, cara. Isso aqui. Ó. Isso aqui é como se fosse... Uma caixinha de música... Ao inverso. A caixinha de música é um rolete... Que bate nos araminhos... Que cada araminho... Tem um som diferente. Certo? Cada araminho vai dar um... Um tom diferente. Um som diferente. E aqui, na verdade... Em vez de ter... Um rolete que bate nos arames... A gente tem... Uma bobina... É... Que tá induzindo um campo eletromagnético. Tá? Onde faz... Os arames aqui... É... Vamos falar assim... Entrarem em ressonância. Ou... É... Em... Com... Com a frequência que está aqui. Tá? Na verdade... É isso que acontece, cara. Olha... Que muito louco, cara. E olha que interessante. Presta atenção nisso aqui, ó. Analisa comigo aí, ó. Tá vendo? Alguma coisa diferente? Ó... Presta atenção aqui na parte de cima. A bobina... Ela... Tá deslocada. Ela não tá paralela com os arames, tá? Ó... Analisa aqui, ó. A bobina não está paralela com os arames, ó. Ela tá meio em ângulo aqui, ó. Tá vendo, ó? Ela tá meio em ângulo. E isso... Tem um propósito. Tá? Outra coisa bem interessante. Em cima de cada araminho, você tem uma gota de estanho. Em cima de cada araminho aqui, ó. Essa gota de estanho é a calibração desse equipamento. Exatamente. Você pode ver que tem uma parte aqui dos estanhos que parece que foi comido por uma micro-retífica. Aqui, por exemplo, ó. Parece que veio com a micro-retífica aqui. Vum, 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 vum. Passou aqui. Isso foi pra calibrar esse cara. Ó, que louco. Vamos agora pra parte teórica pra você entender como esse frequencímetro funciona, tá? Ó... Entra 220 aqui, passa por um resistor e alimenta a bobina. Essa bobina, ela tá um pouco torta. Ela tá um pouco em ângulo aqui, ó. Tá vendo? E as chapinhas, essas chapinhas aqui, elas não têm o mesmo tamanho. Tá? Ela tem uma mais curta, a mais comprida. A diferença é mínima, é bem sutil. Mas é desse jeito que tá aqui. Ok? Então, a forma, a base que prende elas, aqui na frente, elas estão retas, ó. Uma, a outra. Mas aqui na parte de trás, a base que prende elas está torta, está em ângulo. Fazendo que uma fique mais curta e outra fique mais comprida. Por quê? Porque quando eu falei que isso parece uma caixinha de música, eu não tô errado, tá? Cada chapinha dessa corresponde a uma nota. Desde a mais grave, a mais aguda. Porque a música é frequência. Você tem um violão, por exemplo. Você vai tocar o violão, você tá... Ali tudo é frequência. As notas mais agudas, com maior frequência, são proporcionais às cordas mais finas e mais esticadas, tá? E as notas mais graves, são proporcionais às cordas mais grossas. Porque cordas grossas, vibra menos. Se vibra menos, tem uma menor frequência. Entendeu? Então, o que vibra mais, dá maior frequência. O que vibra menos, dá menor frequência. Ok? Olha só aqui, ó. Acho que deu pra vocês escutarem, né? Então, existe um araminho desse menor e um araminho desse maior, pra poder se alterar. Pra poder você ter uma ideia de frequência. Por isso que eles não são idênticos. Eles são diferentes. O mesmo acontece com copos cheios de água, tá? O copo mais cheio, ele tá mais denso, tá? Então, ele vai dar uma frequência mais baixa. E o copo que tá vazio, aqui não tem água nenhuma aqui dentro, quase. Por isso ele vai responder a frequências mais altas. Ó. Exatamente, é isso. É isso que é essa parada, cara. Imagina os caras lá, mil anos atrás, precisando medir frequências e teria que inventar um frequencímetro, tá? É a ideia que o cara teve. E foi uma ideia genial, sensacional. Meu. Muito louca, cara. Os malucos, nessa época, eram crânio demais, tá? Então, é mais ou menos desse jeito. Não, mais ou menos não. É desse jeito que essa parada funciona, tá? Vamos desmontar aqui a bobina. Vamos aí. É bem parafusada aqui, ó. Aí. Com ruela de pressão e o escaçambal. Aí soltei um parafuso. Soltar o outro, pra gente ver a bobina de perto. Aí. Isso aqui eu vou montar de novo, tá, pessoal? Isso aqui eu vou montar, vou ver se ele tá calibrado. Isso aqui dá... Não vou estragar isso aqui jamais, ó. Essa é a bobina, tá? Ó. Tem uma fita isolante soltando aqui já. Tá vendo? Ó. Olha aqui. O núcleo deve ser o núcleo de ferro. Acredito que não seja um núcleo de ar. Vamos desmontar aqui. Vamos ver se dá para desmontar para a gente ver. O que tem aqui no meio, se é núcleo de ar. Ó. Aqui, galera. Consegui soltar. O parafuso tava apertado aqui pra tirar sangue. Né? Ó. Os caras eram a mão de morsa mesmo. Deixa eu ver aqui. Ai. Desmontar isso aqui. Cara, acredito que essa chapinha, ela tem um rasgo. Tá vendo aqui, ó? Ela tem esse rasgo aqui. Pra servir de calibração também, tá? Acredito que ela não tem esse rasgo aqui à toa, tá? Isso é pra calibrar aqui alguma coisa também. Ela é mais alta, ela é mais baixa. Vai mudar tudo. Vai influenciar o campo magnético. Ok? Tá. O núcleo não é de ar. Ó. Você tem aqui uma barrinha de ferro. Tá? Tá vendo? Ok? Vamos soltar essa parte aqui. Ó. Aqui também deve estar bem apertado. Ah. Caramba. Tá bem apertado aqui. Ah. Ó. São bem presas. E é aquilo que eu falei pra vocês. Não tá 100% reto. Tá? Se for analisar aqui, ó. Não tá 100% reto. Isso aqui tá. Ó. Ó como ela tá em ângulo aqui, tá vendo? Ó. Olha só. Tá vendo? Tá fechando, tá vendo? Então, essa barrinha aqui, ó. É mais comprida. E essa barrinha aqui é mais curta. Ok? Aqui você tem a bobina. Insere com o resistor. Tá vendo esse pedaço de ferro aqui? Quanto mais perto esse pedaço de ferro fica das chapinhas, mais elas balançam, ó. Olha que interessante, ó. Vou deixar mais longe, ó. Dá pra ver aí, Fernanda? Você consegue ter um ajuste também na questão da sensibilidade da frequência aqui, ó. Você deixando o ferro em ângulo aqui. Você consegue deixar um pouco pra mais, um pouco pra menos. Tá? É fazer o ajuste fino mesmo. Ok? Aqui eu tô no celular aqui, ó. Com 61 Hz. Mostra aqui no celular, Fernanda, ó. Celular. 61 Hz, tá? E aqui ela tá mostrando certinho, aqui, ó. 61 Hz, tá? Então eu vou calibrar ele aqui antes de fechar. Aí, ó. Olha de louco. 61 Hz. Aí, distancia um pouco, ó. Que bacana. Então, voltou a funcionar. Vou mudar um pouco aqui a frequência, um pouco. Pra 60 Hz, ó. Certinho aqui, ó. E olha aí. Remontei o frequencímetro. Dei uma limpada nele. Ficou zero bala. Esse resistor aqui, ó. Só pra dar uma estabilizada na tensão. Caso ela venha subir 10, 15%. Tá? E nada mais. Ó. É super simples, mas é fantástico. Espero que vocês tenham aprendido alguma coisa com esse vídeo, tá? Espero ter agregado conhecimento a vocês. Essa é a ideia do canal. Peço pra que vocês façam uma visita no canal do... Ao Electronics. Você que gosta de elétrica. Que gosta de eletrônica. Você que tá se apaixonando por esses vídeos aqui. Vai dar uma olhada. Os caras manjam muito, tá? E não esqueçam de curtir esse vídeo, se você gostou. Quando você curte esse vídeo. Esse vídeo, ele fica mais popular. E pode chegar mais longe. E atingir outras pessoas, tá? Então, não esqueça de curtir. De comentar. De se inscrever no canal. Ativar o sininho. Cara, que isso ajuda demais a gente. Beleza, galera? É nóis. Tamo junto. Vocês são zica demais. E até o próximo vídeo. Fala aí, Fernando. Pessoal. Que o pessoal não entendeu o que o pai falou. Tem que se inscrever no canal. Ativar o sininho. Para receber todas as notificações. E também dar o like. Entenderam? Entendeu. O pessoal entendeu. Agora entendeu. Tchau. 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 Obrigado.